Eu revirei o escritório por vindo por atrás o que compromete meu neto e que, neta como você é, não encontrou. O pessoal encontrou? Se eu tivesse mais tempo. Na seta ficou aqui, atrás de outras coisas. Uma sousa. Só podia dar no que deu. Eu quero detalhes sobre esse dossiê que compromete o Ventura que está contigo. Pra quê? Pra usar a seu favor? Mas eu... Se ele realmente é o que dizem, ele pode ajudar meu neto. É só o que eu quero. A senhora está tão cega. Tô preocupada consigo mesma que não vê que é tudo culpa sua. Mas eu não admito que eu me... Cale-se a senhora! Escravos trabalham. A senhora é uma inútil. Não serve nem pra escrava porque não sabe fazer nada. Só explorar a infelicidade dos outros. O tempo todo intrigando. De eu lhe limpei atrás de alguma podridão. Estigando briga pra ver se lucra alguma coisa. E lucrou o quê, dona Dalina? Umas moedas pra uns vestidos? Uma casa na corte que nem pode sustentar? Vá usar esse dossiê pra juntar mais os ventens, como sempre fez. Eu estou ajudando, Inácio. Mentira! Estou a pensar em si mesma de novo. Seu neto? É a felicidade dele? Seu neto que a senhora impediu que fosse feliz com a mulher que ama pra se casar com a filha do seu aliado? Esse canalha que abusa de mim. O que foi? Não está satisfeita com os restos que sobraram pra senhora do banquete de casamento? Me esqueci. O bolo desandou, não é? A Alice não foi uma seguidora à altura. O filho bastardo que a senhora sempre incentivou a conseguir foi um ato desesperado da Alice por amor ao Inácio. Nunca imaginou que a Esther fosse descobrir a minha vida. Não se esquece! Não perca tempo se defendendo. Sou só uma escrava, esqueceu? Tantas vezes que o Sobral está morto e o Inácio preso. Mas a senhora não se dá por satisfeita? Sempre rodopiando, feito mariposa nesse mundinho dessa sociedade por qual é obcecada? Sociedade? Quer se exibir pra quem, dona Dalena? Pra pobre da barulhosa Ventura? Se rebaixa tanto pra conseguir o quê? Uma fortuna que nem vai estar viva pra gastar? Escuta aqui! Escuta aqui, senhora! O que que é? Vai me falar do sangue nobre dos Menezes de Albuquerque? Todos mortos e enterrados que se fossem vivos teriam vergonha da senhora! Já pensou no que vai deixar quando for se encontrar com isso? Um enorme alívio. Num dia em que for, ninguém vai derramar uma lágrima. Ou consegue lembrar de alguém que vai chorar pela senhora. Inácio, Abelardo, Ventura, Alice. E vão todos te esperar aliviados, dona Dalena. Até que enfim. Eu não vou ficar aqui ouvindo os delírios de uma negra que só porque tem a pele clara acha que tem o direito de me falar dessa forma. Devia interná-la. Deus há de me conceder a oportunidade de lhe dar a resposta em atos. Vingança! É um prato que se come frio. Deus, dona Dalena? Você esqueceu que eu a fiz devolver o dinheiro que roubou o da caixa de esmorras da igreja? Acho que o seu prestígio com Deus também não é alto, não. Você esqueceu que eu esteve. Se quiser ver o dinheiro que roubou o dia que não é muito mais competition. Deixa o 커�io é meu. inca. E vai participar do 제일 forte porque tem a Portugal saída. Mas tem a gente que o parabó. E vai participar do preço. Da pokJared. E vai participar da família de Marna.